Fala pessoal, tudo certo? Tudo bem com vocês? Vamos à atualização das informações do Internacional. Tá começando a última semana sem futebol. Tá começando a última semana sem futebol. Todo mundo inscrito no canal. Projeto 200 mil inscritos, hein? Voltando o futebol, eu conto com vocês. Pra vocês se inscreverem, todos vocês, e tem muita gente que vê sem se inscrever, e pedir pra amigo, parente, pra todo mundo se inscrever. Vamos chegar a 200 mil, isso não é pra mim. É o nosso canal de colorados, o maior canal de colorados do Rio Grande do Sul. E joinha, nunca esquece do joinha. Solta a vinheta! Vamos tratar das coisas do Internacional. A primeira questão, sempre que eu coloco o time que eu acho que vai começar, o Grenal, na próxima semana, vem, e eu coloco com o Rodinei, vem uma contestação bastante significativa de muitos colorados dizendo que quem tem que jogar é o Sarave. Deixa eu colocar algumas coisas pra vocês. O Sarave foi contratado pra ser titulado Internacional. O Sarave veio pra isso, e a sua primeira aparição no time do Internacional foi muito boa, porque ele é muito bom jogador. O Sarave é da seleção argentina. O Sarave é um lateral de muita qualidade. O Cudê pediu, e esse jogador veio pra ser titular. Eu não tenho dúvida disso. Mas eu também não posso esquecer que esse foi um dos últimos jogadores a chegar. Que é um jogador que precisa ter mais uma sequência pra pegar toda a mecânica e todo o processo desse time do Internacional. Tá. Aí tu vai me dizer o seguinte, bom, mas se ele é bom mesmo, ele tem que jogar. Tá. Mas eu prefiro observar quem tava jogando. Se tava mal. Vocês acham que o Rodinei tava mal? Rodinei foi um dos melhores em campo nas principais partidas do Inter no ano. Rodinei contra a Católica no Beira Rio jogou muito naquela grande atuação que nós tivemos. O Rodinei no Grenal, que encerrou nossa participação antes da parada pra pandemia. Rodinei, pra mim, foi o melhor em campo. Ele botou o Everton no bolso. E é Grenal. E é o mesmo Everton. Então, eu apostaria as minhas fichas no Rodinei. O posto tá enganado. Só que, assim, eu não acho que deva haver uma contestação forte se jogar o Rodinei. Porque o Rodinei não deu uma resposta negativa até agora, né? Então, se for o Rodinei, vamos apoiar o Rodinei. Outra coisa. Hoje eu tava vendo o canal do João Batista Filho, um vídeo que ele tava respondendo a torcedores. E aí um torcedor do Inter perguntou pra ele, João Batista, não dá pra trocar o Fux e o Nonato pelo serve? Os dois pelo serve. Gente, ou a gente passa a valorizar a nossa base, ou a gente para de cobrar que se use a base, né? No momento que a gente achar que o serve vale o Bruno Fux e o Nonato juntos, a gente tá achando com todo respeito que a nossa base é uma merda. Então, assim, vamos apoiar esse processo, gurizada. Vamos apoiar o processo. Eu não tô aqui dizendo que todo guri que surgiu da base do Inter é craque. Não tô dizendo que todos valham ouro. Há poucos dias eu considerei boa a venda do Eric, que era a quarto reserva do Internacional, mesmo sendo um guri que vinha da base. Faz parte do processo. Agora, temos que dar apoio. Temos que dar apoio. Se a gente achar sempre que quem tá fora, ou quem vem de fora, ou quem tá longe, ou quem é estrangeiro, é melhor que os nossos guris da base, nós não vamos estar apoiando a nossa base. Por favor. O valor do serve não paga as chuteiras do Bruno Fux e do Nonato. Em todo respeito. Mais uma. Amanhã começam os treinamentos a full, que eu chamo. Amanhã começam os treinamentos coletivos. Os treinamentos que efetivamente preparam pra jogo. Já disse 500 vezes pra vocês, que antes disso, até agora, de maio até agora, maio, junho, metade de julho, dois meses e meio, o que foi feito foi um trabalho que mantém pulmão, mantém músculo, mas não prepara pra jogo. Propriamente disso, situações de jogo. Simulações de jogo. Isso começa a ser feito a partir de amanhã. Treinos normais. Então nós temos o quê? Dez dias. Nove dias. A gente não sabe se vai ser na quarta, 22 ou quinta, 23, o Grenal, né? Mas nove ou dez dias de preparação efetiva com simulações de jogo. Tá ok. Tá legal. É o suficiente. É o suficiente, sim, pra gente buscar as nossas coisas. Eu quero falar pra vocês ainda nesse vídeo sobre o sistema azul que tá agindo pro Grenal e sobre um esclarecimento do arrego do Grêmio que não queria o Grenal. Vamos falar sobre isso. Antes eu quero pedir pra tu ser membro do canal. Tu faz alguns pedidos pra mim. Tu me pediu o seguinte, Maldás, coloca uma modalidade mais acessível pra ser membro aí e tal. Beleza. Coloquei uma modalidade a R$4,99. Menos de cinco pila. Tu vai estar num grupo de Telegram comigo recebendo as notícias do Inter em primeira mão. A gente abre um espaço pra que haja interação lá, que eu possa responder todo mundo lá. Sorteio de camisa do Inter uma vez por mês, semana que vem, tem o primeiro sorteio. Sorteio de jantar no Nego Velho pra duas pessoas uma vez por mês, semana que vem, tem o primeiro sorteio. Vão ter outras coisas quando voltar ao futebol e é vaga limitada. Então vai nos... Na descrição do vídeo aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o linkzinho ali pra ser membro. Vai lá. Eu quero todos vocês membros. Agora sou eu que tô pedindo pra vocês. Vocês pediram, eu fiz. Agora eu tô pedindo pra vocês. O Sistema Azul... Eu coloquei no Twitter, logo que saiu a informação que ia ter Granal. Se preparem que o Sistema Azul vai começar a jogar favoritismo pra cima do Inter. Uma coisa, somos nós, colorados, acharmos que o Inter tá no melhor momento. Eu acho que o Inter... Eu não acho que o Inter é favorito pro Granal, mas acho que o Inter chega no melhor momento. Deu. Não sei se vai ganhar ou não vai, não interessa. Só que o Sistema Azul fez aquilo que eu tenho certeza que faria. Estão colocando toda a responsabilidade em cima do Inter. O Davi Coimbra, da Zero Hora, colocou que o Inter é o favor. O Inter vai vencer o Granal da peste. Então assim, tu fazendo isso aí, por quê que... Como é que funciona o processo? Tu fazendo isso aí, tu tá motivando o Grêmio, que tu tá cravando que o Inter vai vencer. Tu tá tratando esse Granal como o menos importante, o Granal maldito, que é o Granal da peste, né? E tu tá simplesmente fazendo um processo pra prejudicar o Internacional. Sabe por quê? Porque eles passam o ano todo achando o Grêmio melhor. Eles passam o tempo todo achando o Grêmio melhor em tudo. Por que que quando chega o Granal eles vão dizer que o Inter é melhor? Não parece claro pra vocês? Não parece claro pra vocês? Ora! Então tomem cuidado com essas coisas. Tomem cuidado com essas coisas. A outra coisa, assim, eu trouxe a informação em primeiríssima mão no dia que confirmaram o Granal. Durante a noite. Eu coloquei o tweet lá dizendo o Grêmio está agindo nos bastidores para que não ocorra o Granal na primeira rodada da volta. Pra que a rodada dos clássicos seja invertida e seja depois. E que isso não poderia acontecer. Eu trouxe a informação. O Inter trabalhou também muito pra garantir o regulamento, pra garantir que acontecesse. garantir que acontecesse, tá? Isso é informação. Isso não é opinião. Eu trouxe pra todos vocês uma informação que o Grêmio estava agindo. O Grêmio estava arregando pro Granal. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Talvez se fosse o Inter, o Inter estivesse fazendo a mesma coisa. Porque o Grêmio está num pior momento. O Grêmio não tem treinador trabalhando. O treinador está na praia. E abre com o Granal. Então, é um problema pra eles. Mas não é um problema nosso. Nós estamos nos preparando. A gente está pronto pro Granal. Então, assim, era a notícia que eu trouxe pra vocês. Que se confirmou depois que o Grêmio arregou. Arrego. O Grêmio quis transferir a rodada. Transferir o clássico. É isso. É informação. É só isso. Eu não estou dizendo que o Inter vai ganhar por conta disso. Estou dizendo que o Grêmio fez isso. Esse é um esclarecimento importante. O Baldasso está inventando pra motivar e... Não, o Baldasso só trouxe uma informação pra vocês. Só isso. E que se confirmou depois. O Baldasso ainda traz informação em primeira mão. Beijo pra vocês.